Tenho andado tão sozinho Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retrajo quando A cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer Sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Sua ilusão O mundo deve ter na vida Meta e pra culturasking O Filwidão Se Oxford planet? Na pra鉤 interviewed